bom se aconteceu isso com você nós temos aqui nesse vídeo hoje a solução eu sei mais delonga vamos para a solução do problema então nós vamos agora galera e acessar o a Google a Google Drive né como vocês viram o problema aqui tá escrito acesso a documento 04 documento foi negado uma coisa assim né não foi negado entendeu então você vai fazer o seguinte você vai aqui no seu Google Drive vou entrar aqui no meu Google Drive beleza galera estamos aqui na Google Drive e que vocês irão fazer aqui na Google Drive vocês vão criar uma pasta é nova pasta Beleza você vão ficar com botão esquerdo do mouse tá aqui meu drive aqui meu drive clica com botão esquerdo do mouse você vai criar uma pasta você vai colocar Windows um exemplo né que eu quero baixar Windows você vai colocar qualquer nome tá vai ficar o critério de vocês aí já não é comigo beleza aí você vai lá no arquivo que deu erro tá vendo esse arquivo aqui deu erro bom galera lembra daquela pasta que você que eu pedi aqui para vocês criar então vocês vão vir aqui nela essa pastinha aqui tá escrito meu drive você vai aqui nessa setinha aí para o meu drive aí você vai escolher a pasta que você criou que essa aqui ó Windows tá e você vai adicionar isso para qualquer pasta viu mas em Deus porque vai ser apenas um arquivo né vai ser apenas esse arquivo então você vai voltar aqui beleza e você vai em meu drive mesmo tá ou aqui aqui mesmo na pasta né aqui ó você já vai em fazer download quando você fizer isso ele vai como é ele vai compactar o arquivo no processo de compactar o arquivo ele vai dar opção de download tá certo tem erro é bom galera aí você vem e faz o download e aí pronto já tá funcionando aí download